As delícias de padaria, pãozinho de queijo, aqui um pãozinho com chocolate, né, do Ricardo, que ele adora, pãezinhos de leite, cuequita virada, e pizza, e, claro, Coca-Cola, que não pode faltar. Amores, o Ricardo pediu pra registrar que hoje está mais brilhante a lua, e hoje o céu também, pena que não dá pra ver, né, gente, mas hoje dá pra ver as estrelas, ontem não tava dando pra ver, não, tava um pouquinho no boado, e hoje tá dando pra ver, e a lua realmente tá mais brilhante hoje. E hoje realmente tá uma noite linda, né, tá que nem ontem, bem gostoso, não tem vento, e tá gostoso ficar aqui, apreciar a lua, as estrelas. Boa noite, pessoal. Boa noite, amores. Fiquem com Deus, passando aqui pra dar um alôzinho só pra vocês. Beijo. Boa noite, amores. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma